Isso aqui é um computador de 32 bits com Wi-Fi, isso mesmo, isso é uma placa de circuito com o chip Wi-Fi já embutido, tá? Eu sou Fernando Coyanage e vou explicar para vocês o que é internet das coisas. Você viu esse chipzinho pequenininho aqui na minha mão? Você pode colocar esse chip em qualquer objeto e tornar esse objeto inteligente, como uma geladeira, uma máquina de lavar, você pode monitorar qualquer coisa, você pode saber tudo o que está acontecendo com os objetos à sua volta, tá? E esse circuito, ele é bem pequeno, eu vou mostrar vários circuitos e eu vou ensinar vocês nos próximos vídeos como vocês mesmos podem fazer a internet das coisas para a sua própria vida, para as suas próprias coisas inteligentes. Esse chip aqui, deixa eu chegar mais próximo aqui, esse chip aqui é uma outra versão, ele tem uns conectores bem mais facilitados que o outro chip, ele não é SMD, você pode conectar ele num protoboard facilmente e ele vem com essa anteninha, tá? Eu já testei esse cara aqui, esse cara consegue chegar a 240 metros de distância, em linha reta, com um roteador desses simplesinhos aí, TP-Link. Então, o que eu vou ensinar para vocês nos próximos vídeos? Vou ensinar vocês a conectar essas coisinhas aqui e dentro de objetos, tornar os objetos inteligentes, controlar, por exemplo, a sua casa, controlar seu ar-condicionado, controlar sua TV, controlar tudo que você quiser, seu portão, o portão da tua casa, tudo pelo seu smartphone e mais, mandando todos os dados para a nuvem. E lá na nuvem, alguma coisa inteligente, pensando sobre os dados que você está produzindo. Isso é a internet das coisas. Então, até o próximo vídeo.